Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Grupo Editorial Universo dos Livros apresentam A Fascinante História de Chico Xavier, de Luiz Eduardo de Souza, narrado por Tiago Ubaldo. Sobre o autor Luiz Eduardo de Souza é jornalista e escritor. Com forte atuação no movimento espírita, há anos estuda o espiritismo e trabalha como médium, expositor e conferencista. É autor do livro O Homem que Falava com Espíritos, biografia de Chico Xavier e do livro Desvendando o Nosso Lar, que fala sobre a vida no outro lado. É também colaborador de diversas revistas espíritas. Capítulo 1. O Mito Francisco Cândido Xavier Ninguém consegue ficar indiferente a esse nome. O maior médium de todos os tempos, com mais de 451 livros publicados, não somente é admirado pelos espíritas, mas também por pessoas de todos os segmentos religiosos, políticos e sociais, nacionais e internacionais, que viram a seriedade dos postulados que abraçara e exemplificara durante 92 anos de vida, sendo indicado inclusive ao Prêmio Nobel da Paz, em 1981, e eleito o cidadão mineiro do século. Fenômeno é um adjetivo constantemente usado para qualificar este homem singular. Tendo cursado apenas o primário, escreveu centenas de livros e mensagens em vários idiomas. Poderia ter ficado rico, mas doou tudo o que ganhou em direitos autorais para instituições de auxílio ao próximo. Viveu, até o seu último dia, com o salário de sua aposentadoria, sem usufruir materialmente dos ganhos obtidos com suas obras. Seu falecimento se deu no mesmo dia em que o Brasil festejava a conquista mundial no futebol em 2002, o que lhe permitiu voltar ao mundo espiritual sem muito alarde, colocando em prática até o último momento a humildade, maior característica desse espírito iluminado, que exemplificou em todos os momentos de sua vida os ensinamentos de Jesus, em especial aquele que dizia, quem deseja ser o maior, que seja o servidor e o menor de todos. Capítulo 2 Infância e Juventude O maior médium psicógrafo do mundo nasceu em Pedro Leopoldo, modesta cidade de Minas Gerais, em 2 de abril de 1910, batizado como Francisco de Paula Cândido, por um erro de seu pai, que em vez de ir ao cartório registrar a criança, solicitou a um amigo que o fizesse. O amigo, na ocasião, se confundiu com o santo do dia 2 de abril, que é São Francisco de Paula, e acabou trocando o nome do garoto. A confusão só foi percebida muitos anos depois, quando Chico foi ingressar no serviço público como inspetor agrícola e precisou providenciar seus documentos. Ao chegar ao cartório, ficou sabendo que não existia nenhum Francisco Cândido Xavier e que o filho do Sr. João Cândido Xavier foi registrado na data com outro nome. Somente em 1965, seu nome foi modificado. Filho de família humilde e numerosa, as provações de sua vida começaram aos 5 anos, quando ficou órfão da mãe, Dona Maria João de Deus, que faleceu deixando nove filhos, Maria Cândida, Luísa, Tarmosina, José Cândido, Maria de Lourdes, Francisco Cândido, Raimundo, Maria da Conceição e Geralda. Cada uma das crianças foi entregue a um parente. Chico, por sua vez, foi obrigado a viver com a madrinha Rita, que lhe dava surras todos os dias. Sua primeira experiência mediúnica completa foi uma conversa com o espírito de sua mãe, após a sua morte, que o aconselhara a ter muita paciência para suportar as provações que viriam. Passando por grandes conflitos e muita dificuldade, o menino cresceu, tendo os espíritos como companheiros quase diariamente. Com 4 anos de idade, ele já tivera uma pequena experiência mediúnica, enquanto assistia a uma conversa entre sua mãe e seu pai a respeito de um nascimento prematuro ocorrido em uma casa vizinha. O pai, João Cândido, vendedor de bilhetes de loteria, que teve 15 filhos em dois casamentos, não conseguia entender o caso. Chico, nessa hora, interrompeu a conversa e disse, o senhor naturalmente não está informado sobre o caso. O que houve foi um problema de inidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. João Cândido se assustou e disse à mulher que aquele filho não parecia deles, que deveria ter sido o trocado na igreja quando eles estavam na confissão. Virou-se para Chico e perguntou o que ele teria respondido. Chico disse que uma voz o tinha mandado dizer aquilo. João Cândido continuou desconfiado da maluquice do menino. Em especial, Chico teve a companhia do espírito de sua mãe, com o qual pôde travar várias conversas que lhe foram bastante confortadoras. Independente de o fenômeno ter ocorrido quando eu era muito criança, considero o reencontro com minha mãe desencarnada o momento de maior emoção da minha vida. Relata. Apesar de os espíritos entrarem sempre em contato com ele, o menino tinha muito receio de ser chamado de louco ao comentar com alguém as conversas que mantinha com almas de outro mundo. Além de ouvir vozes, via figuras de outro mundo na igreja de Matosinhos, cidade vizinha de Pedro Leopoldo, que visitava diariamente. Durante a missa, via espíritos que frequentavam a igreja. Buscava então se confessar com o padre Sebastião Escarzelo, de quem recebia as severas penitências para deixar de ser mentiroso. Certa vez, Chico dirigiu-se muito feliz a sua madrinha, dizendo que havia conversado com a mãe desencarnada. Foi o suficiente para receber uma grande surra. Ao saber que o menino continuava tendo visões de coisas de outro mundo, sua madrinha resolveu conversar sobre o assunto com o padre da região. Este, por sua vez, colocou como penitência que o garoto rezasse mil avemarias, com uma pedra de 15 quilos em cima da cabeça durante toda a procissão. Outro fato que marcou a infância de Chico foi quando sua madrinha soube, por meio da receita de uma benzedeira, que a única maneira de curar a ferida infeccionada de seu filho era outra criança lamber a tal ferida durante três semanas seguidas em completo jejum. Quando ficou sabendo que teria de cumprir essa penosa tarefa, o menino se desesperou e evocou sua mãe para que o socorresse. Acabou obrigado a cumprir a ingrata tarefa, mas durante a penitência percebeu que o espírito de sua mãe jogava algo sobre a ferida, o que fez o jovem curar-se rapidamente. Após viver dois anos com a madrinha, o calvário de Chico acabou. Seu pai, João Cândido Xavier, casou-se novamente com uma moça chamada Cidália Batista, que fez questão de reunir em sua casa os nove filhos do primeiro casamento de João. Assim, o menino Chico conseguiu livrar-se dos maus tratos que sua madrinha lhe impusera, mas continuou a ter de conviver com as dificuldades financeiras. Ele narrou assim os contatos que teve com sua mãe e seu apego em Jesus para suportar as provações. Ao perder minha mãe, aos cinco janeiros de idade, conforme os próprios ensinamentos dela, acreditei nele, na certeza de que ele me sustentaria. Conduzido a uma casa estranha na qual conheceria muitas dificuldades para continuar vivendo, lembrava-me dele na convicção de que era um amigo poderoso e compassivo que me enviaria recursos de resistência e, ao ver minha mãe desencarnada pela primeira vez, com o cérebro infantil, sem qualquer conhecimento dos conflitos religiosos que dividem a humanidade? Pedi a ela que me abençoasse, segundo o nosso hábito em família. E lembro-me perfeitamente de que perguntei, Mamãe, foi Jesus que mandou a senhora nos buscar? Ela sorriu e respondeu, Foi sim, mas Jesus deseja que vocês, os meus filhos espalhados, ainda fiquem me esperando. Aceitei o que ela dizia, embora chorasse, porque a referência a Jesus me tranquilizava. Quando meu pai se casou pela segunda vez e a minha segunda mãe mandou-me buscar para junto dela, notando-lhe a bondade natural, indaguei, Foi Jesus quem enviou a senhora para nos reunir? Ela me disse, Chico, isso não sei, mas minha fé era tamanha que respondi, Foi ele sim. Minha mãe, quando me aparece, sempre fala que ele mandaria alguém nos buscar para nossa casa. E Jesus sempre esteve e está em minhas lembranças como um protetor poderoso e bom, não desaparecido, não longe, mas sempre perto, não indiferente aos nossos obstáculos humanos, e sim, cada vez mais atuante e mais vivo. Aos oito anos de idade, Chico começou a estudar, passando a frequentar o grupo escolar São José pela manhã. À tarde, saía às ruas diariamente para vender verduras e legumes produzidos na horta de sua casa, que era cuidada por sua madrasta Cidália Batista e por seus irmãos, José e Raimundo. Dois anos depois, seu pai começou a ficar muito preocupado e cogitou interná-lo em um hospital para tratamento mental, pois ninguém entendia as visões que ele relatava. O garoto só não parou no hospital psiquiátrico, porque o padre da cidade lhe arranjaram um emprego na companhia de fiação e tesselagem Cachoeira Grande. O menino saía da escola e ia para o trabalho, onde permanecia das três da tarde à meia-noite. Chico e sua família sempre tiveram recursos financeiros muito escassos. Não raro, a família passou muita necessidade, mas Chico sempre se contentou com o pouco que tinha, e mais do que isso. Ainda dividia esse pouco com todos os que precisassem de ajuda. Anos depois, Chico descreveu essas dificuldades da seguinte maneira. Passei fome, passei frio. Em Pedro Leopoldo sempre fez muito frio, ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes, a gente não tinha o que comer, era somente uma panela no fogão. Mas ninguém em casa morreu por causa das privações que passávamos. A gente comia só arroz e chuchu. De vez em quando, uma mandioca ou ovo. Carne era muito difícil. Caso tivéssemos tido muita comida em casa, eu iria me empanturrar, pois sempre gostei de comer. Como seria capaz de dar comunicações de espíritos com a minha barriga cheia se me sobravam somente os horários do almoço para escrever? Penso que tudo o que passei na vida tinha uma razão de ser. O meio aparentemente adverso em que renasci foi-me de grande valia para cumprir minha missão. Os fenômenos espirituais não paravam de acontecer na vida do garoto. Em 1922, aos 12 anos, Chico ganhou o prêmio máximo em um concurso literário promovido entre as escolas públicas de Minas Gerais. Sua redação teve como tema central a independência do Brasil. Na época, Chico afirmava para os colegas de classe que o texto tinha sido ditado em sala por um homem que somente ele via. Sua professora não acreditou no que falava e, para a deleite dos colegas de classe, propôs que Chico fosse à lousa para escrever um novo texto na frente de todos sobre um tema que seria proposto na hora. Um colega de sala propôs o tema Grão de Areia e, ante a incredulidade da classe, Chico redigiu a seguinte frase. Meus filhos, ninguém escarnece da criação. O Grão de Areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Ficaram todos calados. Na adolescência, por volta dos 15 anos, começaram a aparecer os primeiros males de saúde. Ele desenvolveu um problema nos pulmões por causa da poeira gerada pelo algodão da tecelagem, o que o obrigou a deixar o emprego na fábrica e, então, começou a trabalhar como auxiliar de cozinha no Bardove, passando, após breve período, a trabalhar como atendente e auxiliar de serviços gerais no empório de José Felizar do Sobrinho, ex-marido de sua madrinha Rita. Desde os oito anos de idade, trabalhava para ajudar no sustento da família, tendo sido operário de uma fábrica de tecidos, auxiliar de serviços gerais, servente de cozinha, caixeiro de armazém e, por último, inspetor agrícola, aposentando-se como funcionário público por invalidez, por causa de uma doença que se incurava nos olhos. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!